A Festa Junina é festa para a família, tem diversão para crianças e adultos, programação variada de shows e barracas beneficentes que agradam a todos. Saia de casa nessas noites frias e venha desfrutar do calor dessa festa tradicional e de muita solidariedade. Festa Junina de Votorantim, Realização Prefeitura de Votorantim, Renda Revertida, Comas e Entidades Participantes. Legenda Adriana Zanotto